Eu queria pedir a gentileza do Jorge Joana, por favor, cuide desse aparelho aqui para mim, que eu acho que ele deu uma travada aqui. Enquanto você cuida dele, nós vamos ler a palavra de Deus. E o título, o tema da nossa mensagem nessa noite é Mortos que foram ressuscitados. Mortos que foram ressuscitados. Está escrito assim na palavra de Deus. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, vocês são salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou. E com Ele, nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar, nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça. Em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça, vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Amém. Mortos que foram ressuscitados, é o tema da nossa mensagem. Eu nunca andei, vou logo justificando para você compreender, eu nunca andei de limusine, mas, estando na cidade de Vitória, pude participar de algumas cerimônias de casamento como celebrante, juntamente com o reverendo Hernandes, em alguns momentos. Então, eu vi algumas vezes a noiva chegar de limusine. E, com a minha curiosidade, eu me aproximei para conhecer, para estar perto, para dar uma espiadinha do lado de dentro. Imagine você uma limusine, pintada de ouro, bancos de couro, confortáveis, aquele som aveludado, descarga silenciosa, que você quase nem escuta o ruído do motor. Agora, imagine você que essa belezura, ela, em algum momento, sofra um estrago, bate o motor, e, conquanto ela tem esse aspecto da sublimidade, ela não tem condição de resolver aquela questão, porque ela é uma máquina, e ela foi planejada por um engenheiro e precisa de alguém que realmente conheça para que reverta, para que mude aquela situação, para que ela volte à sua funcionalidade. Nós estamos, irmãos, diante de um texto que, se não é o mais, talvez é um dos mais, dos mais encantadores no que diz respeito à graça de Deus e essa forma como Deus decide alcançar pessoas e mudar o coração das pessoas, fazendo com que elas tenham condição de responder ao chamado do Evangelho. E eu comecei com essa história porque, se você olhar para o ser humano à luz das Escrituras e do ensino da antropologia bíblica, o homem, ele, por ser criado a imagem de Deus, ele tem esse aspecto da sublimidade, da singularidade deste ser que foi criado para representar o seu Criador e viver para o seu Criador e andar com o seu Criador. Mas alguma coisa aconteceu na história que o afetou drasticamente. De sorte que, a partir disso, ele tanto revela a sublimidade por ser um ser que tem a imagem de Deus, que é a imagem de Deus, não é que ele carrega a imagem de Deus, não, ele é a imagem de Deus, mas, ao mesmo tempo, ele é marcado por contrastes, por paradoxos, por contradições, de sorte que, dentre as muitas coisas que faz com que olhemos para o homem ou para nós mesmos e que nós tenhamos condição de vermos o quão paradoxais nós somos, ainda, além disso, há despeito disso. embora produzindo coisas, fazendo coisas magníficas, ele, por conta daquilo que aconteceu na história e do modo como ele foi danificado e afetado drasticamente pelo pecado, ele não tem condição de fazer efetivamente aquilo que diz respeito no que envolve, de modo particular, sua relação com Deus. embora com toda a sua beleza, embora com todo o seu encanto, embora realizando ainda muitas coisas que ainda geram encanto em nós. Quanta coisa bons homens produzem, irmãos? Quanta criatividade, quanta inteligência, quantas coisas nós utilizamos que são resultado ou são resultante daquilo que o homem efetua na história da humanidade. que ajuda no desenvolvimento das várias frentes do saber, da ciência e, entretanto, naquilo que é axial, que diz respeito à sua relação com Deus, ele não tem condição de responder. É como uma limusine com todos esses traços, mas com um motor batido, sem condição de se locomover e de oferecer ao seu Criador aquilo que ele poderia fazer de melhor. Esse texto, nós vamos perceber que nós podemos dizer que do verso 1 ao verso de número 3, nós podemos dizer que essa primeira parte fala, nós devemos olhar para essa primeira parte sobre o aspecto da velha vida. Do verso 4 até o verso 10, nós vamos falar ou olhar sobre o aspecto da nova vida. E eu queria que você olhasse assim de modo rápido e atento comigo para sermos edificados e extrairmos dessa proporção das escrituras verdades preciosas para que você entenda diante daquilo que nós já comunicamos ou já partilhamos com vocês de manhã, que o homem na sua condição espiritual em que ele se encontra, eu me refiro ao homem sem Cristo, ao homem não redimido, ao homem que não nasceu de novo, ao homem que ainda não evidenciou fé salvadora, ele não tem condição de escolher Deus, meus irmãos. Essa é uma verdade bíblica. Você pode até ficar chocado, você pode até ficar revoltado, me refiro ao poder no sentido da possibilidade, mas essa é a verdade clara e direta de Deus sobre a real condição do homem. todavia compreender essa verdade e se render a verdade da palavra de Deus revelada, ela pode levar-nos a um descanso, a um deleite em Deus por saber que estávamos numa condição, que a nossa situação era uma situação de perdição, que nós não tínhamos nenhuma habilidade, nenhuma inclinação, nenhuma afeição, amor de modo absoluto, nada, nada, nada. E, entretanto, Deus resolveu mudar a nossa vida e a nossa história. Isso pode nos levar e pode efetuar, inclusive, a mudança no culto que prestamos a Deus. Porque olhar para as escrituras e para esta passagem de modo específico como nessa demonstração da velha vida e depois nós vamos olhar para a demonstração da nova vida a partir daquilo que Deus realizou naquele que estava caído e perdido. Isso muda completamente o modo como nós reagimos, como nós respondemos ao chamado de Deus na adoração. eu chamo a sua atenção, então, para que você olhe para esse texto e para que você perceba que o homem ele está espiritualmente morto, ele está moralmente escravizado e ele está inevitavelmente sob a condenação, sob a ira de Deus. Vejam o texto, vejam que Paulo inicia este capítulo dizendo assim, ele vos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões, provavelmente a sua versão está delitos e pecados. E o que é importante entender aqui, você precisa entender aqui, não é que o homem morreu depois que ele pratica, ou não é que o homem morra depois que pratique ou tendo praticado os pecados atuais, não é isso. A morte da qual a escritura está falando aqui, ela traz uma conotação profundamente relacionada ou conectada com aquilo que nós chamamos de pecado original. O que eu quero dizer é que o homem já nasce morto, espiritualmente morto, até os nossos bebês, até as criancinhas que nós olhamos e às vezes nós até ouvimos a seguinte mensagem verbalização que as pessoas fazem parece um anjinho, esse anjinho, se a graça de Deus não operar no coração dele, ele está morto, ele já nasce morto, ele não nasce com nenhuma paixão para com Deus, ele não nasce com nenhum interesse para com Deus, a menos que o Senhor Deus opere no seu coração, não sabemos o momento, qual a hora que Deus o fará, Deus é livre para fazer quando quiser, em circunstância que entender que é apropriado a fazê-lo, ele é livre e soberano para fazê-lo, mas você precisa entender o seguinte, o homem já nasce morto nos seus delitos e pecados, o que ele faz? Ele faz por conta da sua natureza já caída, o homem, conforme e provavelmente você já ouviu, o homem não é pecador porque e aqui o texto está dizendo que antes desses irmãos dessa igreja de Éfeso receber vida aqueles irmãos que ali residiam Paulo está dizendo olha quando vocês estavam mortos em suas transgressões delitos e pecados foi quando vocês estavam nessa condição espiritual que Deus resolveu dar vida a vocês de outro modo vocês jamais teriam respondido a mensagem do evangelho você sabe porque a gente reage a gente não se rende essa verdade porque lá no fundo no fundo nós temos um resquício de uma teologia da retribuição lá no fundo no fundo nós temos um resquício que embora há tantas vezes nós não verbalizemos mas nós queremos ter pelo menos a sensação de que nós cooperamos de alguma forma e a bíblia está dizendo não não houve cooperação vocês não tinham condição de cooperar vocês estavam mortos o conceito aqui delitos e pecados delitos ele traz mais a ideia daqueles pecados que são daquilo que você tem consciência conhecimento de que aquilo não é justo que aquilo não se deve fazer delitos portanto tem a ver com realizar práticas pecaminosas intencionalmente planejadamente porque se por um lado nós temos aqueles nossos pecados que fazem em parte do nosso ímpeto daquelas nossas ações intempestuosas por outro lado delitos tem a ver com essa condição em que você moralmente sabe que aquilo é errado mas mesmo assim você deseja planeja e executa aquilo por conta dessa condição espiritual na qual nós nos encontrávamos diz o texto e se por um lado revela essa condição espiritual espiritualmente mortos moralmente escravizados nos quais vocês andaram no outro tempo segundo o curso deste mundo segundo o príncipe da potestade doado o espírito que agora atua nos filhos da desobediência paulo chega a dizer e se inclui juntamente com os judeus entre eles também nós veja como paulo faz o trocadilho a dos pronome no primeiro momento ele diz vós depois ele fala nós também nós nós também andamos no passado da mesma forma ninguém escapa nós andávamos igualmente a vocês está dizendo paulo segundo as inclinações da nossa carne fazendo a vontade da carne carne aqui irmãos não tem a ver com essa matéria com aquilo que nós apalpamos tem a ver com a natureza pecaminosa que se inclina para aquilo que é mal e deseja aquilo que é mal e tem afeição cada vez mais por aquilo que é mal e é pecaminoso às vezes nós somos tendentes a pensarmos que nós somos bons e se alguém faz algum elogio a nós talvez destacando alguma virtude nossa nós ficamos inflados nos sentimos orgulhosos a par da graça de Deus fora da graça de Deus fora de Cristo não tem nada para ser aplaudido não tem nada para ser reconhecido dentro desse prisma espiritual e se em algum momento é feita alguma coisa que deve ser reconhecida não é mais do que a nossa obrigação fazê-lo somos seres morais e pesa sobre nós portanto as implicações dos nossos deveres em fazer a coisa certa em fazer a coisa direita em andar no caminho certo isso não é virtude isso é obrigação moral diante de Deus e da sociedade o que você precisa perceber dentro dessa condição da descrição que Paulo está falando da velha vida é que o homem ele acaba sendo escravizado por sua natureza os seus próprios pecados ele é escravizado pelo diabo e ele é escravizado pelo mundo talvez você tenha falsa ideia ou talvez alguma coisa que alojou no seu coração e tenha feito com que você pense com que você crie uma falsa esperança pensando que você não é conduzido por alguém ou por alguma coisa não você se não está em Cristo você não está livre você é prisioneiro de si mesmo você é escravo dos seus próprios desejos das suas próprias inclinações além disso o texto vem dizer que essas pessoas e Paulo também se inclui elas estavam sobre o governo do príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência quem pode sair quem pode se libertar a si mesmo dessa condição está morto é conduzido por espíritos malignos que regem a vida das pessoas e Paulo vai dizer que além disso tem essa ideia do mundo que governa que dita as normas que dirige a nossa conduta que vai colocando tudo quanto nós pensamos ou nós fazemos de acordo com a cosmovisão de um mundo alienado de Deus de um mundo distante de Deus de um mundo que não quer se aproximar de Deus pelo contrário está em rebelião constante contra Deus muito do que você pensa muito do que você faz não tem a ver inclusive lamentavelmente não tem a ver com aquilo que a escritura ensina muitos dos nossos comportamentos muitas das nossas convicções muito do que fazemos tem a ver por aquilo que o espírito do mundo da era vai te moldando vai te doutrinando vai fazendo com que você fique formatado conforme o espírito da época diante disso Paulo está falando olha vocês precisam entender quem vocês eram como que era a condição de vocês como vocês estavam esse é o quadro de uma pessoa sem Cristo espiritualmente morta moralmente escravizada e inevitavelmente condenada porque veja o final do versículo de número 3 que diz assim e éramos e éramos por natureza filhos da ira como também os demais o que Paulo está dizendo é o seguinte olha no modo como nós nascemos no estilo de vida que nós desenvolvemos nós éramos alvos da ira de Deus filhos aqui não tem a ver com o bebê tem a ver com aqueles que se tornam que são objetos da ira de Deus e o que é ira de Deus irmãos ira de Deus numa definição bem direta para você nunca mais esquecer ira de Deus é a manifestação de Deus contra o pecado ou contra o pecador Paulo está dizendo olha na situação que nós estávamos vocês e nós e todos que compomos a igreja de Deus como membros do corpo de Cristo todos nós éramos por natureza filhos da ira como também os demais os demais essa era nossa condição olhando para esse texto você ainda acha que é possível por uma iniciativa natural do homem escolher Deus olhando para o registro bíblico que nós temos você ainda acha que é possível num determinado momento no exercício da sua razão você falar assim olha eu quero Deus eu escolho Deus quando eu quero e o tempo que eu quero não não é possível não é possível este homem nessa condição ele foi afetado em todos os aspectos do seu existir intelectualmente ele foi afetado em suas emoções a sua vontade tudo está escravizado tudo está debaixo do governo do pecado vamos ao segundo aspecto nova vida louvado seja Deus porque quando a gente chega no versículo 4 o texto diz assim mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossas transgressões nos deu vida juntamente com Cristo pela graça vocês são salvos veja só o contraste que é estabelecido aqui no versículo 4 olhe como vocês estavam notem como vocês se encontravam observem como vocês viviam essa era a situação de vocês mas quando vocês se encontravam assim Deus Deus sendo rico em misericórdia trazendo a ideia de que a misericórdia é algo inesgotável é uma fonte inesgotável que jorra do próprio Deus 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 sendo rico em misericórdia Deus não deu a vocês o que vocês mereciam ele exercitou a sua misericórdia porque ele é rico mas além de ser rico além da sua misericórdia ser inesgotável o seu amor ele revela também a imensidão ou quão imenso é o seu amor por causa do grande amor com que nos amou não é amar com amor é amar com grande amor não é qualquer tipo é um amor qualificado não é como o amor da poesia a música do cantor brasileiro que diz como é grande o meu amor por você e talvez tenha declarado lá no início para alguém que realmente talvez fosse alvo do amor mas de repente aquele amor já não é mais para aquela pessoa já é depois para com outra pessoa porque aquele grande amor já não existe mais com aquela pessoa e depois ele é estancado e passa a ser desenrolado com outra não é esse tipo de amor quando o texto traz a ideia de grande amor mostrando para essa imensidão de amor é para mostrar que assim como Deus é grande também é grande o seu amor eu lia um livro que não me lembro agora aqui do autor em que ele conta o seguinte ele falando sobre o grande amor de Deus ele dizia o seguinte imagine você numa pequena e numa frágil embarcação em alto mar e de repente aquela imensidão de água sobe fazendo aquelas ondas gigantes e vem na direção da sua pequena embarcação como que parecendo que vai te engolir revelando portanto a fúria da natureza imagine essa cena eu vi essa cena depois em um filme que eu não me lembro aqui do nome baseado em fatos reais de pescadores de uma vila até parece-me que no filme tinha alguns cristãos e eles foram e eles enveredaram para um lugar que sempre tinha os seus riscos e na volta com a sua embarcação lotada de peixes aquelas ondas crescem para cima deles e eles são engolidos esse escritor diz o seguinte imagine essa cena aí ele diz o seguinte imagine a fúria da natureza sua força e ele diz o seguinte o amor de Deus é mais furioso do que essas grandes ondas por você ele é grande é esse grande amor com este grande amor e com este com esta manifestação de Deus na história por causa do grande amor com que nos amou estando nós mortos em nossas transgressões nos deu vida juntamente com Cristo é esse grande amor que faz parte da natureza de Deus que é parte do ser de Deus que moveu a Deus em agir em o nosso favor em descer até nós na pessoa de Jesus para mudar o nosso quadro para reverter a nossa condição e é interessante meus irmãos porque note essa expressão ou expressão semelhante que aparece assim nos deu vida juntamente com Cristo versículo de número 6 juntamente com ele nos ressuscitou com ele nos fez assentar nas regiões celestes ou celestiais em Cristo pense nessa nessa qualificação em que Paulo está fazendo do amor de Deus amor com o qual nós fomos amados pense na pessoa de Cristo quando ele chega no Jordão para ser batizado pelo seu meio primo João Batista e naquele momento ali uma voz do céu diz este é o meu filho amado em quem a minha alma se comprasse eu queria que você prestasse atenção numa coisa ali revela a singularidade da filiação de Jesus como filho eterno de Deus este é o meu filho amado agora preste atenção nós estávamos excluídos nós estávamos alienados a herança que nós herdamos foi do primeiro Adão que nos trouxe morte que nos trouxe separação de Deus que nos deixou nessa condição conforme o texto aqui revela o primeiro Adão nosso primeiro representante nos deu como herança essa condição aí vem o segundo Adão aquele sobre quem o pai disse dos céus meu filho amado em quem a minha alma se compraz ou se compraz e aí agora ele é o nosso representante você está nele com ele e estando nele com ele aquele eco daquela voz agora uma vez que nós estamos em Cristo também nos é dirigida essa voz meus filhos amados em Cristo minhas filhas amadas em Cristo com grande amor que eu os amei em Cristo deixa eu te dizer uma coisa se o que você escuta por aí afora não contempla Cristo no Evangelho não faz com que o indivíduo perceba e entenda a necessidade da união com Cristo esse não é o Evangelho este Evangelho não te aproxima de Deus este Evangelho não pode te livrar do inferno somente o Evangelho que contempla Cristo e a nossa união com Cristo pode nos livrar da perdição e da ira de Deus o Pai de outro modo você estará perdido definitivamente perdido pode ter linguagem religiosa bonita pode ser criativo no jeito de falar de comunicar mas se não está em Cristo se não está com Cristo não há salvação Paulo diz é juntamente com Cristo é com ele que vocês foram ressuscitados é com ele e por conta dele que vocês foram assumir o status de se encontrarem assentados nas regiões celestiais isso é tão maravilhoso porque quando ele vai dizer que nós que os cristãos e aqueles que foram alcançados que receberam nova vida ele fala ressuscitou com ele está incluído também o fato de que uma vez que ele morreu a nossa morte nós também morremos com ele uma vez que ele morreu a nossa morte levou os nossos pecados nós também fomos sepultados com ele e uma vez que ele ressurgiu de entre os mortos e uma vez que ele ressurgiu de entre os mortos e portanto a sua ressurreição lhe assegura a condição de dar vida aos eleitos de Deus nós também estamos ressuscitados com o Senhor Jesus Cristo diante disso Paulo chega e diz o seguinte sabe por que qual o propósito disso daquilo que nós já experimentamos agora daquilo que nós de alguma forma já somos agraciados de uma maneira toda especial o texto vai dizer isso tudo Deus faz também ou fez também pensando também no futuro Deus fez isso versículo 7 Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco e veja aí novamente em Cristo você já goza dessa experiência maravilhosa e Deus de alguma forma dá visibilidade a isso que nós já experimentamos da sua graça que é rica e abundante mas o propósito de Deus é no futuro escancará definitivamente a riqueza disso que em parte nós compreendemos hoje mas não tão exaustivamente não profundamente Deus fará com que essas coisas sejam percebidas e fiquem notórias no futuro de um modo amplo e qual a condição então como que nos apropriamos e como e quem toma a iniciativa de quem é a iniciativa para nos conceder essa dádiva preciosa desse presente maravilhoso ele diz no versículo 8 porque pela graça vocês são salvos mediante a fé isso não vem de vocês é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie tira o foco do homem e volta-se para Deus a iniciativa é de Deus é Deus que decidiu doar é Deus que decidiu chamar é como certa feita Davi representante na aliança como agente do reino de Deus ele pergunta assim existe alguém da casa de Saúl para que eu use da bondade de Deus para com ele e alguém disse existe existe um aleijado que vive lá em Lodebar escondido e Davi disse o seguinte vai chamá-lo vai buscá-lo ele não tem como se locomover ele está todo amedrontado mas diante da voz poderosa do rei ele é encontrado ele é achado e ele é trazido e chega cheio de medo cheio de pavor e o rei diz a partir de hoje você vai comer na mesa comigo a partir de hoje você vai se assentar na mesa comigo a partir de hoje você não tem que mais você não deve mais ter medo você não precisa mais ter medo isso é graça isso é o presente de Deus que olhando para a nossa feiura para as nossas mazelas assim nos olhou nos contemplou em Cristo e graciosamente nos deu a bênção da salvação e nos habilitou por meio da fé para que crescemos em Cristo Jesus não de obras não de obras e é interessante porque Paulo vem e já mostrou o quadro mas ele está tão atento com isso talvez por conta dessa nossa inclinação dessa nossa predisposição em querer bater no peito e se gloriar e dizer não mas eu fiz alguma coisa pelo menos um tiquinho assim eu fiz uma contribuiçãozinha eu dei Paulo está dizendo não foi pela graça foi mediante a fé não foi pelas obras para que ninguém se glorie para que ninguém bata no peito e diz aí Deus os outros não conseguiram os outros não puderam mas eu se eu tenho que levar em conta as minhas virtudes se eu tenho que levar em conta o que eu fiz a escritura está dizendo não ninguém pode se gloriar ninguém tem como se gloriar e aí Paulo termina dizendo o seguinte que nós somos feituras dele criados ou talvez uma outra tradução você encontra assim recriados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas se por um lado nós somos salvos pela graça mediante a fé se por um lado nada do que fizermos nada do que realizarmos vai cooperar para nossa salvação por outro lado sendo salvos pela graça nós somos chamados a praticarmos boas obras pelas quais ou sobre as quais Deus quer que nós andemos nelas se as obras por um lado ela não é a causa da nossa salvação por outro lado as obras é o resultado da nossa salvação eu não faço obras para alcançar a salvação Cristo já conquistou a salvação para mim eu faço obras porque Deus me deu a salvação em Cristo e eu penso que as obras das quais o texto está falando não tem a ver com assistencialismo muito embora essas coisas não sejam excludentes da vida cristã mas eu penso que as obras das quais Paulo está falando ali tem mais a ver com essa nova vida que ganha esse caráter da santidade de vida daquilo que a escritura chega a dizer o Senhor Jesus disse que nós somos o sal da terra que nós somos a luz do mundo e que portanto os homens precisam ver as nossas obras e a partir disso eles são levados a glorificar a Deus e eu termino dizendo o seguinte ou perguntando o seguinte você já recebeu nova vida em Cristo? você já nasceu de novo? as obras que você pratica elas atestam a nova natureza recebida em Cristo elas evidenciam que você está unido com Cristo e uma vez que você está unido com Cristo isso tem o reflexo dessa nova natureza dessa nova vida que Deus te deu você precisa entender de uma vez por todas que você não tinha condição de escolher o Senhor Jesus porque você e eu nós estávamos espiritualmente mortos moralmente escravizados inevitavelmente condenados nós não tínhamos condição de sair de onde nós estávamos você precisa compreender em segundo lugar que estando nessa condição Deus nos viu Deus nos achou e Deus nos transformou nos dando vida em Cristo Jesus e agora que nós somos dele que o nosso coração é dele que nós somos novas criaturas nós somos chamados e encorajados a evidenciar a realizarmos boas obras para que os outros homens vejam e glorifiquem a Deus o nosso Pai que está nos céus eu convido você a ficar de pé nesse momento eu quero te dizer uma coisa nessa noite eu quero te dizer eu quero te dizer